Um dos maiores problemas da guerra foi o bloqueio da saída de milhões de toneladas de grãos pelo Mar Negro. Existem duas maneiras de driblar esse bloqueio. A primeira delas é encontrar uma alternativa via terrestre. E a União Europeia está estudando maneiras de transportar esses grãos por ferrovia nas fronteiras com Polônia, Hungria, Romênia e Eslováquia. Mas nós temos um problema estrutural. A largura dos trilhos da Ucrânia é maior do que a dos trilhos usados na União Europeia. Com isso, só uma pequena parte dos 25 milhões de toneladas de grãos conseguiriam ser escoadas por terra. A segunda opção mais efetiva, mas bem mais difícil, seria furar o bloqueio russo do Mar Negro. Para isso acontecer, a ONU teria que colocar comboios navais liderados pela Turquia para escoltar esses navios mercantes da região. Mas essa opção seria muito mais difícil porque ela depende de três movimentos. Primeiro, a Turquia precisa permitir que escoltas navais passem através do seu estreito do Bósforo. Segundo, a Ucrânia teria que desarmar as minas do entorno do seu porto de Odessa para que os comboios pudessem chegar. Terceiro, a Rússia teria que permitir a saída dos navios ucranianos. O problema é que a Ucrânia não vai querer enfraquecer suas defesas no meio da guerra. E, para a Rússia, atacar a economia da Ucrânia e do mundo faz parte da sua estratégia. Ou seja, não existe solução no curto prazo e o mundo deve continuar sofrendo com as grandes consequências da guerra e da falta de alimentos. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Rene Ozzy Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.